Minha cara tá tanto acessegando. Ela tá gravando, né? Tá gravando ali. Você me vira a cabeça. É, não tá ali não, não. Tô disfarçado. Vou ficar só olhando aqui de canto, e pá, segurando. Ih. Opa, com licença. Com licença, doutor. Opa, licença. Oi, que isso, gente? Que faca é essa daí, gente? Gente, o que que acontece? Primeiramente, boa noite, entendeu? Nós somos da equipe Girls Power, que hoje a festa é para Girls Night. Então, infelizmente, vocês... Só mulheres parem. Mas o meu tio tem que tá acompanhado de mim, né, tio? O que é isso? Moça, então, Ana, não... Menor de idade não entra, né? Eu sou adulta. Ela tem danilo. Alguém buscar a Malu aqui na frente, por favor? Dylan e o Gago. Dylan e o Gago, é. Dylan e o Gago? Isso. Inclusive, 30% da galera que tá com vocês é bem-vinda. A Malu tá aqui na frente acompanhada de dois homens. Uma de vocês pode me buscar, por favor. Calma aí, calma aí. Vamos entender aqui essa situação aqui. A minha sobrinha, Malu, ela tem só 15 anos, 16, na verdade. E ela precisa de um acompanhante legal aqui, porque ela não tá emancipada pra esse evento. Com todo respeito... Se você não deixar eu entrar, eu vou falar que você vem de brisadeiro. Eu acredito que... Eu acredito que o que a sua... É filha ou sobrinha que você falou? Sobrinha. O que ela vai ver lá dentro não é nem muito bom pra idade dela, entendeu, senhor? Não, Fiquezinho. Não tem nada demais lá dentro, doutor. Só tem a tia dela... Pau quebrando, tem a senhora de 93 anos de idade rodando... Tem uma senhora de 93 anos de idade... Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver.